Passamos ao governo da Rússia, Luca. Também houve algum tipo de posicionamento hoje pela manhã? Tem informações a respeito disso pra gente? Sim, lembrando que a Rússia também é um dos protagonistas em outro conflito armado que nós temos no mundo, a guerra na Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022. Hoje o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que acompanha a situação de maneira minuciosa e que pede uma desescalada da violência por parte do governo da Rússia, pedindo para as autoridades tanto do Hamas como do governo de Israel para que evitem um maior banho de sangue e teme que este conflito possa se espalhar pelo Oriente Médio, que haja uma escalada das tensões em diversas outras regiões. E disse que a Rússia defende a solução de dois estados com as fronteiras determinadas pelas Nações Unidas em 1967, colocando à disposição de mediar essas negociações de paz. Uma fala muito parecida com a qual teve o presidente da Turquia no dia de ontem, Recep Tayyip Erdogan, e outros líderes, principalmente aqueles que buscam uma posição de neutralidade. Nós sabemos que, historicamente, até mesmo no aspecto regional, a Rússia é aliada à Síria, que é também inimiga do Estado de Israel, além, é claro, de apoiar o Irã, não, obviamente, apoiando as ações do Hamas, mas nós sabemos que se aproxima muito mais dessas duas nações do que Israel, de fato, apesar também de ter um livre trânsito com o governo de Benjamin Netanyahu. São questões complexas que nós, obviamente, continuaremos acompanhando para atualizar a nossa audiência, à medida que outros líderes mundiais vão expressando suas condolências, seu repúdio, ou até mesmo anunciando ajuda humanitária e militar a Israel. São questões muito complexas que mexem com toda a geopolítica mundial, como os nossos comentaristas falaram agora há pouca, e até ressaltando o que o próprio Dantas trouxe de informação para a gente, né, Luca? Não dá para a gente resumir o que está acontecendo nessas últimas horas ao que está efetivamente acontecendo nessas últimas horas. É um conflito, uma guerra que se iniciou antes mesmo de Israel ser um Estado independente, de ter o seu canto no mapa mundi. Então, não dá para a gente resumir tudo isso no que está acontecendo neste momento, mas é claro que a gente tenta trazer as explicações aqui para a nossa audiência, para que cada um chegue às suas conclusões. Você segue acompanhando, então, toda essa movimentação internacional ao redor do conflito, e daqui a pouco volta, por gentileza, com mais informações para a gente. Aqui do Brasil também.